ASSASSINATO DA CANTORA DEVOICE Quando ela fez sucesso na sua música, a Cristina começou a ter sua carreira de cantora onde ela fazia shows no torneio e cantava do lado dos cantores famosos e fazia muito sucesso e ganhava muitos fãs. Porém, o que ela não imaginava é que tinha um fã maluco que era apaixonado por ela e tentava de tudo para chegar perto dela. Esse fã se chama Keb Loibi. No dia em que ocorreu o caso, quando a Cristina fez um show lá em Orlando, após o 10 minutos do show, a Cristina resolveu ir na sessão de autógrafo, porém, Keb Loibi, a comparação da sessão de autógrafo e logo ele saca sua arma e atira contra a Cristina. E depois o irmão de Cristina Grimmie volta com um fã maluco e aí o fã maluco se defende e depois ele se escaçafa do irmão do irmão de Cristina Grimmie e a gente encontra ela escondida e aponta para sua cabeça onde ele cometou suicídio. Cristina Grimmie é levada para o hospital, mas infelizmente ela acabou falecendo e aí os maiores fãs de Cristina Grimmie ficaram chocados com a morte da cantora e até os apresentadores do The Voice também ficaram muito tristes com a morte da Cristina Grimmie. Segundo a polícia, eles resolveram investigar o passado do Keb Loibi, eles descobriram que o Keb Loibi, através dos familiares, que ele não tinha amizade com ninguém, ele tinha uma vida totalmente isolada e ele não conversava com ninguém e ele tinha sua paixão doentia por Cristina Grimmie. O grande motivo por essa loucura foi porque o Keb Loibi deu uma foto do Instagram da Cristina, junto com o produtor, é claro, que na verdade seria o namorado de Cristina Grimmie e isso fez o Keb Loibi ficar muito chateado que ele resolveu fazer o transporte do cabelo e fazer uma viagem para Orlando e lá que aconteceu essa tragédia. Vários fãs foram inteiro de Cristina Grimmie e também prestaram muita homenagem também aos cantores famosos.